Vamos ouvir aí a coletiva do Thiago Carpini, técnico do Vitória. O que dificultou bastante, mas dificultou para as duas equipes. Eu acho que o lance determinante, sem dúvida, no primeiro gol, para mim, falta clara no nosso zagueiro. Mas, enfim, essas decisões não são nossas, não tem como a gente controlar. Mas, independente disso, nós não fizemos um bom primeiro tempo. Mas, na minha opinião, fizemos um bom segundo tempo. E, claro, que essa sequência negativa vai pesando o retrospecto ruim dentro do nosso ambiente. Mas a gente está muito convicto daquilo que a gente tem feito. Eu preciso sempre enaltecer que, independente das dificuldades, sequências de jogos, o elenco um pouco de enxuto, logística, os atletas têm tentado entregar o melhor deles e eu estou contente com o segundo tempo, independente do resultado. Eu acho que eu prefiro enaltecer algumas coisas boas que aconteceram na partida de hoje, algumas coisas que vêm acontecendo. Mas, é claro, a insatisfação de todos, né? É dos nossos atletas, é do nosso torcedor, é a nossa, por esse momento delicado. Nós sabíamos desde o início da dificuldade que seria um campeonato de recuperação, né? Depois de um início, enfim, situações que a gente tem atravessado durante a competição, ausências, lesões, enfim. Eu acho que nada disso. Tudo que eu falo agora soa como uma justificativa pós-derrota e um momento ruim. Eu acho que é seguir trabalhando, reverter essa situação o mais rápido possível. Temos mais uma oportunidade de fazer isso na quarta-feira e a gente vai tentar, com certeza, reverter esse quadro e entregar o nosso melhor. Gabriel Galinho, do Canal Dinâmico e Mosaico Esportivo. Você sente a equipe em uma queda técnica em relação aos outros jogos sob o seu comando? E qual parcela tem o seu trabalho nesse momento em que a equipe vive? Eu acho que essa queda técnica está muito atrelada ao desgaste físico, à sequência de jogos, a essa maratona. Nós tínhamos ali um padrão definido e depois começamos a sofrer com lesões, com ausências, né? O Oswaldo, depois o do Luan e outros atletas que por algum momento também não participaram, como foi o caso do Mateuzinho e outros atletas. Então isso perde um pouco desse conjunto, dessa ideia que nós colocamos desde o início do trabalho e que foi muito positivo o resultado. A queda técnica oscilar dentro da competição é perfeitamente normal, pelo tamanho do calendário, os jogos até novembro, muita coisa para acontecer e sem dúvida eu acho que está muito atrelado ao aspecto físico, né? Mas, como eu disse, eu quero enaltecer um grupo muito trabalhador, um grupo que tem sempre dado uma resposta positiva nos momentos de mais adversidade e é nisso que eu prefiro me apegar e acreditar. E a parcela do meu trabalho, ela tem sido tentar ajustar muito na conversa, né? Porque a gente praticamente não tem tempo para treinar, é só descansar e tentar nos reinventar dentro das dificuldades que nós temos para cada partida. Eduardo Serra, canal Rubro Negro. Hoje você entrou com um esquema de três zagueiros. Percebi ao longo da partida, o Lepo ganhou mais liberdade de criação no campo de ataque, fazendo com que o Vitória ficasse instável no sistema defensivo. Foi orientação sua? O que pode falar sobre isso? Nós criamos uma linha defensiva para tentar fazer uma dobra, em muitos momentos aconteceu, principalmente dos lados do Grêmio, principalmente o lado do Soteudo, né? O Lepo e o Raul. O Raul para dar essa profundidade, esse passe final e o Lepo para ser um cara que encurta mais, ter um poder de marcação melhor e eu acho que funcionou bem em diversas situações da partida. Como eu falei, alguns pontos foram determinantes, eu acho que foi uma falta clara e como foi um lance de gol, no mínimo valeria uma checagem do árbitro porque ele iria ver o que todos nós vimos, né? Foi falta, na minha opinião. Mas como eu disse, é uma estratégia para cada jogo e é difícil você sair de um padrão que a gente vem jogando, colocar uma linha de cinco com peças novas sem tempo hábil para treinar, né? Porque no treino que vão surgindo as dificuldades, nos treinos que vão surgindo as dúvidas e a gente vai ajustando, melhorando, evoluindo. Mas isso é uma dificuldade de todas as equipes. Nós temos que superar isso também e voltar o mais rápido possível a tecnicamente fazer um jogo melhor, fisicamente fazer um jogo melhor e dar uma resposta positiva. Reinaldo Oliveira, Atras América FM. Carpini, hoje você voltou a mudar o time e não respondeu de forma positiva e nenhuma chance clara de gol. O que fazer agora após três derrotas seguidas para voltar a vencer e não retornar ao Z4? O retorno do Z4 agora a gente depende de resultados, a gente tem que ser bem realista. Pode ser que aconteça no decorrer dessa caminhada que ainda é muito longa, a gente vai trabalhar e espera que não. Acho que o principal é não estarmos no Z4 na 38ª rodada. Essa é a nossa competição, é a permanência, é a luta. Nós vamos seguir lutando, vamos seguir trabalhando e à medida que as coisas não vão acontecendo e a gente vai tendo ideias, planos de jogo em cima de cada adversário, a gente vai procurando melhorar, oportunizar quem está melhor também no aspecto físico para ter as melhores escolhas e a gente poder competir melhor e fazer um jogo com a nossa cara novamente, a cara de um Vitória que teve uma resposta positiva. Chegou a essa pontuação, já está cinco, seis rodadas aí fora do Z4, isso é um feito muito grande para nós. Perdemos essa gordura também por, não vou dizer incapacidade, mas deixamos escapar. Construímos essa gordura e nós mesmos perdemos e nós mesmos temos que dar uma resposta positiva agora. e eu acho que é essa linha. Aqui não é terra arrasada, aqui não tem discurso de derrotado. Nós somos fortes, nós somos um grupo muito junto, muito unido, muito verdadeiro e a gente vai seguir trabalhando, lutando e a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, fechar o turno na quarta-feira e fechar com resultado positivo. Buscar a melhor pontuação possível para essa virada. Acho que já está bem diferente do que nós iniciamos em relação à pontuação. Poderíamos ter uma perspectiva de estar ainda pior, então acho que tem muita coisa boa para a gente valorizar e, claro, muitas coisas a ajustar e a melhorar. Coletivo ao Thiago Carpini, encerrado. Carpini, você tentou colocar pano quente. Mesma conversa do jogo contra o Fortaleza. Ah, no segundo tempo a gente melhorou, jogou bem. Carpini, não melhorou nada, Carpini. Não melhorou nada, o Vitória não deu um chute na direção do gol. Você reclama do gol do Soteudo? Eu realmente não vi a falta que você está dizendo, vou procurar assistir de novo. Mas não justifica. Tinha, no mínimo, seis jogadores do Vitória na marcação com o Soteudo. No mínimo, seis jogadores do Vitória na marcação com o Soteudo. E o cara fez o gol. Não justifica. Se eu fosse você, eu pensava direitinho para a quarta-feira. Eu pensava direitinho. Porque se não tiver nenhuma mudança e você não mudou do jogo do Fortaleza para cá, porque o Janderson não era para entrar. Não era para entrar. Você insistiu com o Janderson. E se for assim contra o Flamengo quarta-feira, é melhor nem a gente ir lá. É melhor nem a gente ir lá. Eu sei que é sofrimento, gente. Eu sei que vai ser até o fim essa agonia, essa angústia. Mas o Vitória precisa, pelo menos, competir. Não está competindo, Carpini. Me desculpe. Eu sei que você agora está tentando fazer um papel de proteção do elenco e tudo. Mas, para mim, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. É isso. Vamos lá. Digita aqui o que você achou. Beleza? Um abraço. Um abraço.